E agora eu venho também fazer um manifesto que muitos dos nossos eleitores vieram a esta casa e, além de vir, ligaram também pelo celular meu, tanto meu como de alguns vereadores, tentando saber sobre uma funcionária que está sendo contratada de luminárias. Ela está sendo contratada para a saúde de Santo Amé. Então, hoje eu quero colocar para vocês que eu procurei a pessoalmente para saber se ela está sendo contratada, o que está havendo. E ela justificou para mim e outros vereadores que ela começou a trabalhar alguns dias aqui no município, que ela está requerendo voltar para o seu cargo efetivo. E eu coloquei para ela que ela fez um concurso no município, ela foi empoçada, ela, então, se tornou efetiva, e ela tirou dois anos de licença sem vencimento, ela tinha o direito de tirar, prorrogar por mais dois anos e foi prorrogado. E, nesses quatro anos, ela teria que retornar à casa, ela teria que retornar ao município e voltar ao trabalho que ela foi efetivo. Mas ela não retornou. E agora vai fazer nove anos que ela está afastada. Então, devido a um vínculo de amizade que eu tenho por esta pessoa, porque ela trabalhou conosco dentro do município, por respeito a ela, eu procurei a pessoalmente para não ter que fazer, presidente, requerimento solicitando o Executivo. Eu tentei falar com o Executivo hoje, mas ela está para Belo Horizonte, ela foi ontem, eu acredito que ela não tenha retornado ainda. Então, eu não posso dizer o que o Executivo fez ou deixou de fazer, porque eu não consegui conversar com ela. Mas eu quero que os eleitores saibam, que o povo de Santo Amé saiba, que a casa está procurando informações e saber o que está acontecendo. Porque há, dentro do nosso município, presidente, filhos da terra com toda a família que é formada. Há vários filhos da terra formados na área da saúde enfermeira. Então, por que o município vai contratar uma enfermeira, buscar uma enfermeira de outro município, sendo presidente? Que nós temos essas pessoas dentro do nosso município. Então, eu queria colocar para o senhor, presidente, que eu não vou fazer o requerimento, porque eu vou esperar o Executivo, o prefeito chegar de Belo Horizonte e vou ligar para ela, vou procurá-la para me ver qual é a explicação, o que está acontecendo, porque eu não acho justo. Você está certinho. Não é justo a gente ter tantas pessoas, filhos de Santo Amé, formados, desempregados, e buscar um funcionário de outro município. E aí eu venho descobrir que ela é vereadora em Luminares. Então, ficou difícil, mas aqui eu não vou fazer, peço desculpa a todos, e antes que eu fale qualquer coisa, vou procurar o Executivo, eu tenho certeza que a prefeita vai esclarecer e dizer o que está acontecendo. Muito obrigada. Pela ordem, queria fazer uma parte às palavras da presidente sobre a questão dessa pessoa que ela disse que está contratada. Eu acho interessante, senhora presidente, que se faça sim o requerimento. Eu acho que o requerimento é importante para a gente saber o que está acontecendo. porque, como a senhora disse, ela já foi efetiva aqui. Será que continua essa efetivação? Como está a situação dela aqui? Então, eu acho que só a partir desse requerimento que a gente vai descobrir isso. Eu queria pedir desculpa, porque eu não cumprimentei ninguém aqui. Uma boa tarde a todos. Eu fui na ânsia aqui, no meu raciocínio, para eu não perder esse raciocínio. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela internet. Então, eu sugiro, senhora presidente, que faça esse requerimento. Eu acho que esse requerimento é interessante, porque, de outra forma, a gente não vai ter esse contato. Mesmo se tiver uma explicação, mas essa explicação por escrito, para nós, é mais interessante. Obrigada, Ariel. Você tem toda a razão. Só que eu não fiz esse requerimento ainda, porque eu liguei para a prefeita, e é como ela está viajando, então, eu não consegui falar com ela. Eu consegui falar com a Diceia pessoalmente. Ela explicou. Consegui falar com o Fredmar, que o Fredmar estava indo, inclusive, na prefeitura, para ver a situação, se ela vai ficar ou se ela não vai. Então, eu vou esperar. E, na próxima reunião, se for necessário, a gente faz o requerimento. Pela ordem, eu queria só fazer uma outra pergunta, mas, na explicação dela, se me permite, ela deu alguma explicação, senhora presidente? Ela está recorrendo e querendo voltar para o cargo efetivo. É a explicação que ela deu, que ela está lutando com todas as forças para ela reaver o cargo dela efetivo. E eu coloquei para ela que não tem como ela requerer o cargo efetivo, porque ela tinha o direito de tirar a férias sem vencimento por dois anos, como a V. Exª sabe, e prorrogar por mais dois anos, mas ela teria que retornar ao município depois dos quatro anos. E ela não retornou. Vai fazer nove anos que ela está afastada. Então, automaticamente, assim como há outro funcionário que perdeu. É por isso que é interessante o requerimento, porque eu acredito que tenha uma documentação de exoneração do cargo dessa servidora. Então, o requerimento, eu acho que ele é importante para nós aqui. Isso, verdade. Para a gente saber a verdade, na verdade. Isso, com certeza. Porque, às vezes, a gente está falando uma coisa que a gente talvez não saiba, sem a documentação, a gente não vai saber. Isso, mas a gente já está vendo, eu vou colocar o requerimento, sim, vereador, você pode ter certeza. Pois não? Então, neste momento, devolvo a presidência da mesa diretora à vereadora Rosilda Maria de Souza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.